Música Seria possível reformular os valores culturais da sociedade para que todos partam do princípio do respeito pela vida? Essa foi a discussão que norteou mais um evento da série Perspectiva Unicamp 50 anos, com o tema A Alternativa Biocêntrica. O decrescimento populacional como uma alternativa para o colapso ambiental foi o assunto da primeira mesa. Uma tendência que existe, mas não é certeza de que ela vai predominar. Em países da Europa, como a Itália, por exemplo, esse movimento é muito mais forte. São países que já chegaram no pico do crescimento da população, onde a população já está estabilizada e até ficando mais velha, embora haja um aumento devido à imigração. Países como o Japão também estão nessa fase. Então lá, a preocupação com uma vida boa, uma vida melhor, em contraposição ao crescer cada vez mais, industrializar cada vez mais, essa preocupação com a melhora da vida já é mais forte. Deixar a solução de todos os problemas ambientais nas mãos da tecnologia é um equívoco, segundo a explicação do professor Luiz César Marques Filho. Não existe essa bala de prata da tecnologia. A tecnologia não é capaz de resolver esses problemas. A tecnologia é um bem excepcionalmente importante, mas depende da maneira como ela é utilizada. Em si, ela não é nem um bem nem um mal. É uma questão de saber exatamente como nós podemos utilizá-la para aprimorar nossas relações com a biosfera. Enquanto nós acharmos que é possível, por exemplo, emitir gás carbônico, emitir metano, emitir outros gases de efeito estufa, e pensando que mais tarde a ciência ou a tecnologia vão resolver o problema, é uma ilusão. Isso não vai acontecer, não vai acontecer sobretudo por causa da escala do problema. Não basta apenas discutir a alternativa biocêntrica. É preciso também pensar em um novo pacto entre as espécies. E este foi o tema da segunda mesa. Às vezes, as pessoas pensam, que a tradição é a resposta. Por exemplo, a chinesa tradição de medicina está mais maior e maior. Mas o problema é, por exemplo, que em um planeta com 6 bilhões de pessoas, toda tradição se torna uma indústria. Por exemplo, na chinesa tradição de medicina, o sangue do bão, o bão branco, é considerado importante. E porque você tem um bilhão de pessoas chinesas, você tem grandes fábricas com milhares de bães em pequenas caixas e coisas assim. Então, eu acho que nós temos que retencermos a nossa noção de natureza e cultura. Dessa vez, quem compôs a plateia do Perspectiva foram os alunos da ETEC João Maria Estevanato, de Itapira. A vinda dos alunos para cá foi concebida diante desses eventos que estão sendo realizados conforme as linhas temáticas do 50 anos Unicamp. A gente teve essa ideia de trazer os alunos, já que eu leciono uma disciplina chamada Química Ambiental, junto a uma turma do segundo ano de Ensino Médio Técnico em Química dessa instituição. Então, os assuntos que nós abordamos em sala de aula, as articulações que a gente procura fazer, ela também leva a implicar os alunos nessa questão de reflexões e tomada de posturas mais adequadas diante das questões ambientais. Legenda Adriana Zanotto